Fala Nação Vascaína, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que vocês tenham uma excelente segunda-feira, uma excelente semana aqui pela frente. E que Deus abençoe a todos vocês. E vamos aqui a mais uma notícia, né? O Vasco. Cara, eu achei interessante trazer essa notícia pra vocês, pra que vocês entendam. Quem não conhece, é a Ramon Dias, onde ele passou, o que ele fez, qual é a sua história. Então vamos aqui de notícia. River, Raulau e Vasco, saiba qual milagre de Ramon Dias foi mais decisivo. Já deixa aí nos comentários aí, qual você conhece a história, qual você achou que foi mais impactante aí na história de Ramon Dias. Ligar o Vasco com 9 pontos na lanterna do campeonato e fazer com que ele se livra da zona de rebaixamento. O River e o Raulau. Vou contar um pouquinho da história pra vocês. Conquistar objetivos improváveis não é novidade na carreira de Ramon Dias. Afinal, como técnico, o argentino chegou a sua terceira arrancada marcante ao livrar o Vasco da queda da Série B. Além da façanha em seu primeiro trabalho no Brasil, ele e Emiliano, seu filho auxiliar, também tiveram uma grande sequência de vitória na reta final do torneio, clausura de 2014 e na Liga Árabe de 2021-2022. Após as piores temporadas de sua história com direito a rebaixamento, o River Plate trouxe de volta um ídolo, o nome de Ramon. Ramon, claro, trouxe impacto positivo, já que havia sido um goleador do time enquanto atleta e foi campeão da Libertadores em 1996. Ramon Dias já foi campeão da Libertadores, viu? Como jogador. Já na beira de campo, a campanha não era das melhores, com apenas 4 pontos nos 5 primeiros jogos. Os funcionários estavam a 6 pontos atrás do líder estudiante após a metade do campeonato. Então, somente na antepenúltima rodada, é que o River de Ramon assumiu a ponta e garantiu o título da redenção. Seu oitavo pelo clube, com 5 pontos de vantagem e 3 vitórias consecutivas no fim. E de quebra, voltou a vencer o Boca Juniors na Bombonera após 10 anos. É, esse é o milagre do River. É milagre na Arábia, né? Do Al-Ilau. Já na Arábia, o próprio treinador lembrou. Durante a coletiva, após a vitória sobre o Bragantino, que esteve com 16 pontos atrás do líder. Mesmo assim, conseguiu a recuperação para dar o título ao Al-Ilau em 2022. Se viram os números, também tivemos duas situações parecidas antes. Estávamos 16 pontos atrás do líder na Arábia Saudita e tentamos ser campeãs com 5 pontos a mais. Recomeçamos no Vasco com 9 pontos e hoje pessoas desfrutam. E esse é um outro desafio importantíssimo na nossa carreira. Comprar com o objetivo de que o Vasco não cairia. É um feito incrível para nós. E por isso temos que agradecer aos jogadores. Fizeram um bom trabalho. Fizeram um trabalho incrível. Recordou-se Ramon. No River, né? Treinador do River. Caso o Vasco foi o mais difícil, né? Entre os três, a situação do Vasco foi definida como a mais difícil para o auxiliar Miliano Dias. Afinal, foi a única que envolveu a pressão contra o rebaixamento e a equipe foi muito fragilizada no meio do Brasileirão. Tanto que disse, é como se tivéssemos vivido 4 anos e não 4 meses. Então, boas vitórias e oscilações no rendimento. A comissão técnica da família Dias pegou o Cruz Maltino com 9 pontos e conquistou mais 36. Enfim, garantindo a permanência na Série A dos minutos finais do último jogo. O que vivemos foi uma loucura. Quatro meses de sofrimentos passando mal. É verdade. Não só para você, Ramon Dias. E sim para todos os torcedores do Vasco. Em nenhum momento desacreditamos. O grupo não merecia. Com a campanha desde que chegamos, estaríamos na Libertadores. Ficamos 20 minutos na Série B. Mas não somos da B. Nem eu, nem Ramon, nem... Creio que foi um trabalho mais difícil que fizemos em 11 anos. No River foi parecido. O clube estava em uma... Perdão a palavra, né? Que ele deve ter dado um xingamentozinho aqui. Mas estávamos igual aqui, disse Emiliano. A Rádio Continental 590 de Buenos Aires. E o futuro de Ramon Dias no Vasco? Nos primeiros dias após o alívio com o Vasco, a dupla prefere não se pronunciar sobre planejamento para a próxima temporada. Mas a tendência é de que permaneçam em São Januário e compram o contrato. O que vai até fim de 2024. O rapaz Ramon Dias vai fazer a sua história. Está escrevendo a sua história no Vasco. E ele se tornou, já se tornou, né? O ídolo no Vasco aí. O ídolo que ele fez esse ano durante quatro meses aí no Vasco. E agora veremos Ramon Dias e sua equipe. A sua verdadeira equipe. Porque esse time agora foi um time de emergência, né? Que ele montou. Para que ele usou ali a sua... A sua técnica e a sua capacidade para levar ali. Para não deixar o Vasco cair, né? E veremos agora os próximos capítulos para 2024. O que Ramon Dias fará com o Vasco. As próximas contratações após a chegada de Alexandre Matos. Que amanhã... Após a chegada de Alexandre Matos. Que ele está, no caso, hoje, né? Digo amanhã, mas é hoje. Mais tarde. Ele estará em reunião, né? Com o pessoal lá para decidir que vai ficar no Vasco ou não. A resposta sairá hoje. Então é isso, pessoal. Isso é o que queremos trazer para vocês até agora o momento. Inscreva-se no canal. Acione as notificações. E deixe o seu like aí também, que nos ajuda muito. Assim, o algoritmo do YouTube reconhece o nosso trabalho. E distribui para mais gente. Fique com Deus e tenha uma excelente semana. Fique com Deus e tenha uma excelente semana.